Música 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 Rômulo Matos Rômulo Matos Rômulo Matos, pro amigão meu lá de São Luís do Maranhão Carinhos, meu amigo Que Deus continue abençoando a sua vida Conta a história do Papai Noel na Paulista Eu tava filmando Você tava gordinha nessa? Eu tava dentro da van filmando Puta, meu, essa história foi punk Foi meio louca, na verdade Lembra, Carioca, a gente fazia as coisas Foi no comecinho do pânico Foi, então a gente fazia muito A gente fazia tudo meio despretensiosamente, né? Irresponsável e tal E a gente foi gravar na Paulista A Hora da Morte, que era um quadro muito punk ali De Natal E naquela época, em frente ao Banco Real Ali na Avenida Paulista, ficavam os Papai Noel A hora que fechava o farol Fechava o farol, eles ficavam lá Do Banco Real Banco Real, eles ficavam lá com o guarda-sol, bonitinho 20 Papai Noel E tocava a música de Natal Papais Noel Tocava a música de Natal Eles ficavam na faixa de pedestre Fazendo graça E a gente gravando a Hora da Morte, cara É que eu não lembro exatamente Porque era muita coisa Eu lembro que a gente tirou Tirou a... A gente tirava a... Não, vocês queriam tirar a barba A calça E as calças Era muito louco Foi maravilhoso O que a gente queria A gente baixava Baixava Imagina, sei lá, na Paulista Com um sininho e um pantufo Era você, mas uns 3, 4 Era eu mesmo Com a Hora da Morte E eu, bicho, eu nunca me esqueci Eu dentro da van com a camerazinha O Emílio também tava no filme A câmera que o Emílio comprou pra gente gravar Mini DV O Emílio não tava O Emílio tava na rádio Ah, então ele já tinha zarpado Porque tinha dado uma merda antes Ele correu com o cara da... Foi no mesmo dia O cara da garrafa de vodka Isso Que o cara tava com um gringo Eu tô dentro da van Só com o toco da janela aberta Aí o Carlinhos Ó, gente A hora que o farol fechar A gente sai e já sai regaçando Baixa a calça Arranca a barba Faz o diabo Falei, então vocês vão passar por onde? Ali? Eu vou focar ali Beleza E tô sentadinho, cara Farol Pá, os papai nela Bingo bell Criançada Bicho, me saem esses loucos Correndo Esse aqui dando chinelo Em Papai Noel Tancando a barba Baixando o caos Os negros daqui a pouco Tinha uns 10 Segurança do banco Eu só vi o segurança Já catando Eu falei, nossa Só que eu saí correndo Pegaram o vesgo Pegaram a Letícia Eu saí correndo Que ninguém me pegava Aí já montamos na van E corre pra rádio Puta gente, deu merda Os caras tão Porra, fudeu No banco ali Ah, depois a gente vê Foi como depois a gente vê, cara Os caras tão Segurança pegaram Igual o Brasília Lembra? Você tava, não? Quando prenderam a gente em Brasília Eu tava Eu com medo do caralho Na Kombi Malabi, caralho O de Roberto Jefferson Não queria meter as Kombi E eu fui pro lago com o microfone A Polícia Federal Prendeu o Ceará Prendeu o Vinícius A mim não Eu saí correndo Aí eu lá em cima No lago jogando o microfonezinho Fizinho que tava pescando assim Gordinho Aí falaram que ia me prender na rádio Eu me lembro do Eu me lembro do Quem mandou uma mensagem Que foi o Jorge Jorge César? Jorge César Jorge Ele falou que o Camor Ele me fez lembrar Um negócio que eu ri pra caralho É que são 20 anos de convivência quase Lógico Teve uma interrupção um pouco grande, né? Mas Ele falou que você tinha um delicioso hábito de Chamar a pessoa pro estúdio e peidar Direto Ele cagava dentro de estúdio Trancar a pessoa Vem cá Bicho Ele fez uma Entra aí Carlinhos tem o peido mais podre que eu já conheci É o mais podre É um peido podraço Ele uma vez te almoçando lá embaixo Juro por Deus Ele mandou um torpedo no restaurante Mano, começou a arder em meu nariz Melhor é no avião Eu assim E o garçom Mataram alguém Esse aqui rindo Peidou Ele acabou Ele fez ver a vigilância sanitária Fechou Eu nunca mais vou me esquecer O resto eu levei pra direção da emissora Que eu fiquei muito puto com ele Eu levei pra direção Pro Emílio Emílio era o diretor da rádio Falei, ó Não dá pra trabalhar com esse cara Não, não é cagueta, né, meu? Não, não é cagueta, caralho A Tina chega do Rio e fala Carioca Rock in Rio Carioca Fala, Tina Segura três minutos pra mim Que eu vou ter que ir ao banheiro Não tem como jogar pra ninguém Esse filha da puta Ouviu lá no No Talkback O que que ele fez? Mandou o torcedor É isso aí, galera Tamo de volta Rock in Rio aqui pela Jovem Pan Ele deu uma peidada E eu tinha que ficar três minutos no relógio Eu não podia largar a rádio Peida podre E ele peidou podre Nesse momento E eu assim, ó Jovem Pan É isso aqui Rock in Rio Que show fantástico Hoje, daqui a pouco tem ganho Caralho, Carlinhos Era assim Eu mandei no ar Pô, tu não peidou aqui, cara Cara, não tinha essa liberdade Não era o pânico Era a transmissão pra rede Em todo o Brasil Tava comigo A rádio 50 filhada na minha mão E o cara quase gorfando Não, e eu sozinho Ele peidou no estúdio E trancou a porta E eu fiquei com aquele cheiro de podre no ar Pô, eu fiquei puto, cara Eu fiquei muito puto Não tem igual E faz cara de paisagem Não, e rindo pra caralho Pelo vidro, pelo aquário Rindo pra caralho Me dando tchau Falei, mano Eu vou te matar, mano Falei E aí Obrigado.